Sim. Um autor que tu tens paixão, que tu gostas, os americanos, as mulheres, os homens. Claro que não existe nem literatura masculina, nem feminina, não é isso. Mas agora Fernanda Torres escreveu um livro, o fim, que os personagens são todos masculinos. E ela tirou de letra, né? Fazendo, criando o personagem. Uma coisa que me encanta na literatura é a construção da frase, é o verbo. Sabe, eu acho o Miyakoto, por exemplo, uma coisa deslumbrante. Eu leio, eu releio, eu leio outro conto, tipo, meu Deus, como é que pode? É uma coisa assim, até porque quando eu fazia a crônica, eu tinha a preocupação do ritmo, do... E eu sinto isso no Miyakoto, por exemplo. Tem vários outros autores que fazem isso. Ele lembra Guimarães Rosa, né? Porque ele gosta muito do Guimarães Rosa. Então ele cria novas palavras. Isso tu te permites criar novas palavras? Claro, 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 claro. Conjugar verbo que não existe. O verbo ternurar, por exemplo, que é a coisa mais linda. Ternurar, é isso, é lindo mesmo. Ternurar é o que nós somos, todo mundo dessa casa está fazendo contigo agora. É verdade, é verdade. As pessoas te amam, tu sabes disso, as pessoas te admiram. Porque eu acho que além do amor, mesmo num casamento, tu tens que ter admiração. Sem dúvida. Como Milton Matos deve te admirar, como tu deves admirar Milton Matos na sua trajetória, na sua vida, né, Ivete? Acho que isso mantém a nossa história. Até porque a admiração, e eu acho que as surpresas, eu acho que é uma coisa que deixa a gente viva e a gente ter a capacidade de se surpreender ainda, sabe? E eu acho que é uma coisa que está acontecendo muito na minha relação com o Eduardo, porque o Eduardo me mostra coisas do mundo que eu já vi, mas eu não conhecia. Tu não tinhas visto com aquele olhar, não é? Eu tenho um jeito de ver, ou seja, eu me deixo surpreender e me deixo deslumbrar. Eu sou uma deslumbrada. Eu sou, né? Isso eu acho maravilhosa. Isso é que nos faz vivas. Sem dúvida. Isso é que nos dá brilho no olhar. Sem dúvida. Isso é que nos dá energia, né, de encontrar os amigos. Eu tenho amigas e amigos de todas as idades. Tu também. Tu tens velhas amigas bem jovens e amigas novas, mais velhas que tu, inclusive. Tu sabe que isso é que nos deixa povoadas, né? Porque agora, principalmente, a gente está atravessando um período de despovoamento. A quantidade de afetos que estão partindo. Partiram. A quantidade de adeuses que a gente está dando. Agora, se a gente tem as pessoas amigos da idade da gente, a tendência é que eles partam. Então, os amigos mais jovens vão tentar manter, porque os mais jovens, pela ordem natural, não devem ir embora. Embora alguns estejam indo. Quando a gente se encontra, às vezes, não vamos falar em quem morreu, porque as pessoas todas estão queridas, que se foram, nos deixaram uma dor, mas deixam uma marca, assim, a ferro e fogo. Sem dúvida. E acho que este ano tem sido um ano, para o meu gosto, dramático. Atualmente, eu tenho um rádio no banheiro, eu acordo e ligo o rádio. Eu tenho medo de ligar o rádio, porque eu tenho sido surpreendida de manhã com alguém dizendo, olha, morreu fulano, o enterro, não sei. Sabe? E é uma dura, uma coisa. E tem um poema do Drummond, que eu acho terrível, que diz, eu acho que conhece o sobrevivente. Sim. Eu devo reconhecer que sou sobrevivente, porque eu sou sobrevivente já. Sim. E é terrível a gente ficar despovoado, né? Outro dia, o Ibsen Pinheiro, que é uma pessoa que eu sei que tu admiras, que é um homem muito inteligente, interessante, me disse, quando a Laila morreu. E o Ibsen me deu, assim, uma frase, um pensamento para a gente ficar nessa primeira parte do programa, antes de pedirmos um intervalo, um brevíssimo intervalo. Este é o primeiro pessoa. Quando as pessoas morrem mais velhas, a gente diz, bom, morreu com idade. Quando não sofreu, então é outro ponto positivo. Porque o que dói é morrer jovem e sofrendo. Então, quando nós cumprimos uma meta grande na nossa vida, eu acho que nós somos assim, como se nós tivéssemos todos uma marca, um código de barras. O meu daqui a pouco vence. Pois é, eu acho mais fácil até aceitar a ideia de ir do que de dizer adeus. Já voltamos, não estamos dizendo adeus, um minuto só. Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa, hoje com Ivete e Tereza, Brandaliz e Matos. Ela não se conforma, não foi, ninguém te traiu, foi assim, uma linda surpresa e um presente que as pessoas quiseram te dar, uma homenagem. E eu, felizmente, fui escolhida para ser portadora dessa homenagem. Primeira pessoa está, você pode mandar e-mails ou encontrar, primeira pessoa, arroba tve.com.br. Estamos no Facebook, eu já coloquei a nossa foto no Twitter, no Instagram, estamos na rede. Como é que tu vives essa rede maluca? Com cuidados, com cuidados. Tem que ter muito cuidado. Eu compartilho muita coisa, mas eu dificilmente coloco alguma coisa, dificilmente. Mas eu compartilho muito. E eu me sinto muito bem informada. Mas eu não entro nas brigas, tem brigas muito chatas. Sabe que eu fiquei muito surpreendida, negativamente surpreendida, outro dia, quando foi colocada, eu coloquei até uma notícia, e as pessoas vieram, mas assim, destruindo o... E eu acho que ninguém está ali para destruir ninguém. Cada um está para dar a sua opinião, para falar o que quer, naturalmente. Tem essa liberdade. Se tu estás ali, é para tu receber também uma paulada na cabeça, de vez em quando. Mas eu fiquei muito surpresa, Ivete, com a crueldade das pessoas. O que que tu pensas isso? Tu no consultório, as pessoas sendo mortas, assaltadas, etc. O que que te parece esse momento na sociedade brasileira? Pois é, não é na sociedade brasileira. Eu acho que... O Milton tem uma frase que eu... Milton Matos. É, o Milton Matos é a frase que eu vou usar com créditos. Certamente. O homem é uma espécie que não deu certo. Realmente, eu acho que a gente não está sabendo conviver. Eu acho que nós temos um problema de comunicação muito sério. Isso a gente nota, por exemplo, muito. Eu noto no consultório, com casais. A comunicação parece que falam idiomas diferentes. E sempre se odeiam, por quê? Não é sempre se odeiam. Não é sempre se odeiam, mas podem chegar ao ódio. Agora, o que a gente sente é que mesmo quando se ama, eles têm uma dificuldade de diálogo. Nós não sabemos mais nos comunicar. E essa história que tu falaste agora, redes, eu fico impressionada, porque hoje as pessoas não falam mais, não se olham. E aqui, de repente, tu vês um grupo de pessoas todas assim... Exatamente. Eu não tenho esse tipo de telefone. Eu não tenho o meu telefone. É um telefone que diz que atende, diz que o meu amã é tudo bem, alô, desliga. Podia ser daqueles de disco. Podia ser tranquilamente. O único perigo seria... Aliás, em casa eu tenho um de disco. Um que eu herdei da minha mãe, que eu adoro de disco. Funciona. Claro que o sonho é gozado, mas funciona. Porque eu acho que o telefone é para isso. Eu acho que eu gosto de falar olho no olho. Por exemplo, uma vez eu fiz um programa de televisão, chamava Contestação, que eu ficava de costas para o público. Me lembro. Porque eu queria ficar de frente para um entrevistado. Aqui nesse programa, a gente fica de frente. Porque aí tu consegue conversar, olhar olho no olho. Aquele tipo de coisa assim, que eu falo para lá e tu fala para lá. É, eu não vou olhar, estou olhando lá, mas... Estou olhando para o público e estou respondendo para aqui. Isso é muito aflitivo. E às vezes as pessoas têm a tendência, esses programas que têm uma bancada com as pessoas, as pessoas se encantam, não olhando para a câmera, mas olhando para a TV onde elas estão aparecendo. Para o monitor. Que tem um monitor dentro do estúdio, tem um aqui, outro aqui. Então, esse negócio de não saber controlar, esse negócio, eu acho que a gente está formando uma espécie... Isso não existe, o que eu vou te dizer. Psicopatia social. Parece que nós estamos gerando psicopatas. E o psicopata é aquele cara sem culpa. Tu vê no trânsito isso? A pessoa obstrui a tua passagem tranquilamente. Não, e o que falam de palavrão e os gestos mais horríveis, só que eu faço de volta, hein? Eu faço de volta o gesto. Não vou fazer aqui agora. Mas eu faço de volta. Fico tão braba, porque as pessoas estão muito mal educadas. Tu não acha, Ivete? Sim, eu acho que as pessoas agridem tranquilamente. Elas se sentem totalmente à vontade, sem culpa nenhuma para te agredir, para passar por cima de ti. E ainda é capaz de dizer, ela viu que eu vinha vindo. Não saiu porque não quis. Não quis, idiota. Então, passei por cima, matei, azar o dela, ela sabia. Mas tem coisas que eu vejo na rede que me fascinam. Por exemplo, tem um, acho que foi o Inácio, que colocou outro dia um amigo, a casa é a minha primeira escola. Não, a escola é a minha primeira casa. A casa é a minha primeira escola e a escola, enfim, dizendo que tu deves aprender. Eu me esqueci da frase, claro, tu deves aprender e tu deves ser educada na tua casa. A escola tu vai receber também. Claro. Uma outra, o outro tipo de educação. Mas os princípios éticos, básicos de um ser humano, quanta gente que eu pergunto, mas será que esse elemento tem pai e mãe? Alguns políticos também tu perguntam. Mas será que esse cara tem mãe? Não tem mãe. Nasceu das macegas, como dizem. Pois é, os limites, a gente tem que aprender a educar filho dando limites, né? Porque, e é chato, a criança chora, a criança briga, a criança faz manha, mas você tem que pôr limites. Vai tirar o bico, vai tirar a mamadeira, qualquer coisa. E um detalhe importante. Tirar o peito. É, não, não é só para tirar o peito, é para respeitar o outro. Sabe? Aqui tu não podes ir, porque aqui é o espaço do outro. E é uma coisa, quando eu te falei no trânsito, é porque isto é um modelito. Quer dizer, eu fico dona do espaço, como se só existisse o meu carro e eu. E eu tenho uma arma na mão. Exatamente. É um carro. Exatamente. Então, eu agrido tranquilamente. Nas redes, por exemplo, eu fico impressionada. Eu tenho uma série de amigos, entre aspas, que são meus amigos no Facebook, e que me surpreendem com a sua postura extremamente radical, reacionária, conservadora. Mas aí eu deleto. Não é questão de deleto. Eles se sentem tão à vontade para me mandar isso, e mandam de novo, eu não leio. Eu já não leio mais. Mas eu recebo assim, sabe? Jorra, eu tenho impressão. Esses dias eu recebi a Silvia Moreira dizendo um e-mail dizendo todos os meus amigos são reacionários, e os seus meus também. Eu sei o que aconteceu com os meus. Porque é uma coisa. E eles se sentem muito à vontade para agredir pessoas. que eu gosto, ideias que eu defendo. Eles estão ali atrás, é o seu nome, mas eles estão escondidos ali, não é? Ideias que eu defendo. Ou seja, não existe o respeito ao outro. Não existe. Ivete, Ivete Tereza, que eu acho tão bonito esse nome, Ivete Tereza. Sabe por que eu sou Tereza? Por quê? Porque Ivete, quando me deram, Ivete é um personagem do Guido e do Mopassan. É uma menina que está sendo educada pela mãe cortesã para ser uma cortesã. Então, é o nome de uma prostituta, que será prostituta. Está sendo preparado para ser uma grande... Você se encontra com a Ivete Vargas também que tinha uma cortesã. Não, grande cortesã. Só que aí os padres acharam que isso não era nome, então tinha que pôr o nome de santo junto. Então, eu fiquei Ivete Tereza. Ivete Tereza, como é que passou pela tua cabeça a fazer engenharia química? Ah, o meu pai, meu pai italiano, saiu daqui do sul, foi para Santa Catarina. Em Santa Catarina, ele e os irmãos Brandalize, tinha um terreno, uma terra, plantava, etc. e tal. Tinha um moinho, moíam coisas, moíam farinha, faziam farinha de milho. E aí, pelas tantas, meu pai foi crescendo, etc. e tal, criou o Perdigão. E aí, eu como boa filha, vou trabalhar com quem? Com meu pai. Então, o que eu podia fazer no Perdigão? Nunca fui muito boa de matemática, nem coisa nenhuma. Não poderia ser entrar na administração. Mas podia ser trabalhar na produção. Então, engenharia química para trabalhar com meu pai na produção do Perdigão. Tu fez. Mas aí, tu viste uma outra área que te apaixonava, mesmo dentro da indústria do teu pai. Não. Não? Aí, eu descobri uma menina chamada Gladys Cotliarenco. Que hoje é Gladys Fischmann. Ai, querida. A Gladys era apaixonada por jornalismo. Ela e o Marcos, marido dela. Não tinha marido ainda. Era Gladys Cotliarenco, lá no Júlio de Castilhos. Sim. Eu fazendo científico, porque eu ia para a engenharia. Então, não fui clássico. Era coisa, as meninas. Tu ias para o direito? Eu ia. Não, eu ia para a filosofia. Aliás, tu fizesse filosofia. Não, fiz ciências sociais. Fiz ciências sociais. Fiz ciências sociais. Bom, aí a Gladys era apaixonada por jornalismo. E era tão apaixonada que eu comecei a me apaixonar pela paixão dela. Sabe? Então, de repente, assim, na metade do científico, eu já estava encantada na ideia de fazer jornalismo e de escrever. Era crônica. Era uma coisa que eu amava. Me lembro, assim, de ler o Rubem Braga, eu descobri o Rubem Braga. Ou seja, não era nem jornalismo, era escrever. Mas aí fui para... O Rubem Braga era uma paixão. É uma paixão. É uma paixão sua. Paixão total, até hoje. É verdade. Quando eu conheci, quando eu estive com o Rubem Braga, numa situação de igual para igual, sabe? Eu não conseguia ser igual. Sabe? Aquela história, assim, nós fizemos parte de uma comissão do prêmio HabitaSul e fomos para o hotel Laje de Pedra, grupo de jurados, etc. E o Rubem Braga estava e eu estava. E aí, sabe, não tinha nem assunto com o Rubem Braga. E aí o Rubem Braga foi tomar café comigo, na mesa, comigo e eu me... Borboletas do teu escola. Eu não consegui comer, né?